Agora a gente fala de preservação da história, como isso é importante, né? A Prefeitura de Ribeirão Preto e também a USP se uniram para digitalizar o acervo do artista Pedro Paulo da Silva. Esse artista promoveu eventos culturais para o movimento negro na região de Ribeirão Preto e teve papel importante na luta contra o racismo. O racismo é um problema mundial. Nesta semana, fãs do Atlético de Madrid e da Espanha puxaram um canto chamando o jogador brasileiro Vini Júnior de chimpanzé. O vídeo foi publicado nas redes sociais. Os atos de racismo acontecem com frequência e não apenas no futebol. A luta contra isso é antiga. Em Ribeirão Preto, um homem ficou marcado na história por combater o preconceito por meio do teatro, da dança e da poesia. Pedro Paulo foi um líder da cultura negra em Ribeirão Preto a partir da década de 70. Ele morreu em 2005 e depois de mais de 10 anos recebeu uma homenagem. O auditório do Centro Cultural Palace tem o nome dele. Olha só, Auditório Pedro Paulo da Silva. Ele tinha a capacidade de juntar pessoas, conversando com algumas pessoas que já tiveram oportunidade de trabalhar com ele e também vendo alguns documentos, alguns relatos. E ele era um grande líder natural. E o Grupo Travessia, que é o grupo de teatro no qual ele era o líder, é um grupo que se apresentou em Ribeirão Preto e em muitas cidades da região de Ribeirão Preto. E ele, além de fazer juntar o pessoal do teatro, nas apresentações ele conseguia reunir também o pessoal da capoeira, o pessoal da dança afro. Então ele tinha essa grande... A grande marca dele talvez seja essa, né? Essa capacidade de juntar as pessoas aí em busca do mesmo objetivo, que era divulgar a cultura afro-brasileira e também da luta contra o racismo também. Por isso, desde o ano passado, a história de Pedro Paulo está sendo recuperada no Arquivo Público Municipal. Conversando com funcionários aqui do Arquivo Público, foi constatado que é um acervo que é muito procurado para pesquisa. E aí eu pensei, né? Como tem muitos documentos delicados ali, até por conta da questão do tempo, eu falei, acho que se a gente digitalizar e deixar esse acervo digitalizado, é uma forma de preservar esse acervo. E também pensei na possibilidade de, no futuro, a gente deixar em alguma plataforma, de repente no site da Prefeitura, para que as pessoas tenham um acesso fácil a esse acervo e para que esse acervo seja mais divulgado, né? Porque muitas pessoas não conhecem a história do Pedro Paulo, mesmo ele sendo essa pessoa, né? Ele foi uma figura muito importante para Ribeirão Preto e ainda assim muitas pessoas não têm conhecimento da história dele. O arquivo do líder da cultura negra de Ribeirão Preto foi doado pela família dele. São sete caixas com documentos, fotos, jornais, revistas e livros. É um trabalho bem árduo, de certa forma amoroso também. Aqui a ideia é a gente, pensando no espaço aqui como arquivo, é conseguir organizar, identificar os materiais, os documentos, para facilitar uma futura pesquisa, seja no meio acadêmico, seja uma pesquisa particular. Então a gente está nesse trabalho aí em prol de facilitar o acesso a essa história para a população. Esse trabalho acontece uma vez por semana. Todo o arquivo vai ser digitalizado e até o ano que vem vai estar à disposição da população. Conforme a gente vai analisando um documento aqui ou outro, a gente vai percebendo coisas que a gente não fazia ideia antes, como, por exemplo, a articulação do próprio Pedro Paulo da Silva com o pessoal de outras cidades, para você conseguir fazer que o movimento negro fique mais emancipado, mais forte, desenvolvendo atividades culturais não só em Ribeirão, mas em outras cidades. Às vezes até pedido de prefeituras de outros lugares, como encontrei também um documento da Prefeitura de Casa Branca, pedindo ali um auxílio com o grupo dele, que era o grupo Travessia, para fazer atividades culturais na cidade também. Então é bem bacana. É mais um capítulo da história de Ribeirão Preto sendo resgatado. Esse fala sobre algo que precisa acabar, o racismo. A gente sabe que é uma luta que a gente ainda tem muito que evoluir, a sociedade ainda tem essa questão do racismo muito forte, por conta de todo o histórico. Foram quase 300 anos de escravidão aqui no Brasil. Então a gente sabe que deixaram muitas marcas nesse período. Então a gente, no dia a dia, tem que ir tentando evoluir nesse sentido. E o Pedro Paulo, sem dúvida, teve uma importância muito grande para essa evolução. Então tem que ser muito reconhecido o trabalho que ele fez, a história dele. Preservar a história é muito importante. E aí E aí